Atenção galera ligada na boa música, está chegando a hora de conhecermos os homenageados do troféu Louvemos o Senhor 2011. E para contar as novidades que antecedem o grande prêmio, começa agora o programa nos bastidores do troféu. Olha, tem muita gente trabalhando bastante para deixar tudo afinado para a grande noite do dia 11 de maio. Mas hoje vamos falar de uma equipe que está há vários dias se reunindo e discutindo todos os detalhes do palco principal da festa. Eu estou falando da cenografia. A equipe do Sérgio Seron tem se reunido diariamente com os responsáveis pela terceira edição do troféu. E entre os projetos, orçamentos e execução do cenário, a equipe mal tem tido tempo para respirar. E diante de toda essa trabalheira, uma coisa você de casa pode ter certeza. Teremos um evento preparado com muito carinho e dedicação, com todos os equipamentos da mais alta qualidade. Vamos ver agora como estão os preparativos do cenário para este grande dia. Roda a VT! Faltando poucos dias para a premiação do troféu Louvemos o Senhor 2011, a equipe da Marcenaria da TV Século XXI não para e se apressa cada vez mais na preparação do cenário. Falta bastante. A nossa equipe está toda ela batendo e correndo atrás. Mas televisão é isso, né? Chega nos últimos minutos, a gente não sabe se vai dar tempo, mas sempre dá. O palco criado é o que deixa o troféu Louvemos o Senhor ainda mais bonito e especial. E quem acompanhou a premiação e o cenário montado no ano passado vai se surpreender com as inovações que a equipe preparou para este ano. É totalmente novo. Este ano vai ser concepção nova. Vai ter muita tecnologia, além de iluminação e algumas surpresas a mais durante os shows, que a gente não pode falar aqui. A entrada do piano, aí a gente vai fazer isso na hora, acontecer na hora. Com três painéis de LED, o visual estará muito mais tecnológico, bem dividido para receber os cantores e suas interpretações. Ao ver cada pedacinho deste trabalho pronto, a expectativa para a maior premiação da música católica cresce ainda mais. A expectativa é muito grande, né? A gente está esperando que venham todos os que vão ser premiados e que seja uma noite gramurosa para todo mundo, para a gente, para todas as TVs que vão transmitir este evento. Para vocês que estão aí, assistam na televisão, quem não puder vir e quem puder vir, vem aqui que vai ter uma noite muito bacana. Pode ver que vão gostar. Nossa, Bianca! Com certeza vai ficar muito legal todos os preparativos. Os telões de LED que a empresa LocalLED disponibilizará vão fazer toda a diferença também. E nós aproveitamos para agradecer todos os parceiros que nos ajudam a realizar esta super festa. E você não pode ficar fora dessa. Dia 11 de maio, às 8 horas da noite, aqui na TV Século XXI. Mas enquanto o grande dia não chega, aproveite para acompanhar outras novidades, além de curiosidades do prêmio, no nosso site. trofeolouvemos.com.br E no arroba trofeolouvemos, você fica por dentro de todos os preparativos finais. Os bastidores do troféu ficam por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, até a próxima. Alô galera, meus tuideiros, quase 40 mil tuideiros. A todos vocês que seguem, que partilham comigo a minha vida através do Twitter, dessa maneira que Deus nos deu, da gente estar tão próximo. Eu vim aqui para convidar vocês, para seguirem também, arroba trofeolouvemos, para que a gente fique antenado em tudo aquilo que está acontecendo com a música católica. E eu aprovo o troféu Louvemos. Eu comprei essa ideia e nós estamos juntos para que a música católica, para que o Evangelho de Deus ganhe. E aí cheguem todos os quatro cantos do mundo. Valeu! E aí cheguem todos os quatro cantos do mundo. E aí cheguem todos os quatro cantos do mundo.